O novo decreto seguirá valendo até o próximo dia 15 e ele traz flexibilizações em relação ao comércio daqui de João Pessoa. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o presidente da CDL, o Nivaldo. Presidente, o que é que flexibiliza, o que é que muda na rotina do comércio de João Pessoa com esse novo comércio, com esse novo horário? Olha, esse novo decreto já era uma reivindicação nossa já há algum tempo. Nós tivemos no último mês de outubro agora várias reuniões com vários secretários da prefeitura, a Secretaria de Turismo, Secretaria da Economia, Desenvolvimento Econômico, com a CEDURB, com o próprio prefeito também presencialmente. E era uma das nossas pautas nessas reuniões, era exatamente a solicitação desse decreto que foi publicado ontem, através da prefeitura. O comércio vê como positivo esse novo decreto porque vai melhorar, com certeza, a programação dos lojistas de vários setores, dos shops, das grandes redes de lojas, no seu trabalho de atendimento ao público a partir agora desse mês de novembro e mês de dezembro. E, inclusive, com esse novo decreto, talvez a gente tenha até uma quantidade a mais de pessoas contratadas para os empregos temporários agora no mês, nesse final de ano. Ressaltando, né, que a gente, como o senhor disse, está no mês de novembro, vai chegar aí o finalzinho do ano, vocês já estão se preparando para esse aquecimento da economia com essas festas de fim de ano e novas contratações? Não tenha dúvida, né, estamos nos preparando e agora com esse novo decreto melhorou mais ainda agora, porque, como eu bem disse, vamos ter condições de nos programarmos melhor para o atendimento do público, né, tanto do consumidor como até dos lojistas, nos seus treinamentos, dos funcionários, para esse atendimento em horário estendido agora, que pode ser, de acordo com cada loja, cada shopping, fazer o seu horário de trabalho, né. Então, a gente precisa agora que outros setores também voltem ao mercado com horário de infecção. É um setor que traz muita, como se diz assim, agrega muito valor aos outros setores, como vestuários, calçados, o setor de beleza. Então, a gente precisa agora, a nossa torcida é para que esse setor de eventos, bares e restaurantes também, volte a funcionar normalmente, como era antes da pandemia, para que possa ajudar esses outros setores no giro da roda, isso é muito importante. Muito obrigada, presidente Nivaldo Vilar, Pauliana Sorrentino, para o programa O Povo na TV. Eita, obrigado aí, agradecer ao doutor Nivaldo, né, ele que pegou o presidente da CDL, aqui de João Pessoa, que ele que acompanha o nosso trabalho aqui, tá, e eu conversava com ele outro dia, e ele dizia, ó Erli, esse final de ano não vai ser um filé mignon maior por conta do preço dos combustíveis, tá. Tem muito empresário, né, tem muita gente que não vai ser contratada porque o preço da inflação, por exemplo, sobe por conta do preço dos combustíveis, tá. Eu conversava com o doutor Nivaldo. Ô, Júlio César, tu tá sabendo, Júlio? Vem aí, novo aumento de gasolina, viu? Aí, ó, Portal Metrópole, que é parceiro do nosso Portal T5, já estamos.